Temos um grupo com uma capacidade enorme de superar todos os desafios que nós temos e eu acredito muito nesse potencial do nosso elenco. É um grupo maduro e um grupo que alcançou essa posição que está justamente pela sua boa capacidade e nós acreditamos muito na performance dos nossos jogadores. Sempre que o Botafogo precisa de mim, eu vou estar para ajudar, hoje está nesse momento. Eu conheço todo o grupo de atletas, de staff, de comissão, sei quantos se entregam, quantos se dedican, o comprometimento que eles tenham e também é uma honra trabalhar e ajudar a Lucio e Flavio. E agora é o momento de trabalhar muito e falar pouco em busca dos nossos objetivos.